Esse vídeo é oferecimento da PSN Games BH, jogos de PS3, PS4 e Xbox One pela metade do preço. E aí galera aqui do meu canal, TplayGamerBR, beleza? Aqui fala o Guto para mais um vídeo, Guto News aqui no canal. Então galera, notícia da vez, é bem legal essa notícia, principalmente para mim, né? Porque é o tempo do show 4, né? E é uma novidade muito legal, cara, muito legal mesmo, que é o seguinte. Sabe aquele jogo que você compra ali no dia do lançamento? Por exemplo, um jogo que vai sair ali no dia 20 de março. Aí chega nas lojas dia 20 de março, você compra ali e tal, no dia do lançamento, né? As lojas que pegam os games para vender no dia do lançamento, que tem já no dia do lançamento, sempre pegam o jogo 4, 5 dias antes aí do lançamento ou até mesmo uma semana antes do lançamento do jogo para poder ter o estoque ali e soltar o jogo no dia do lançamento para as pessoas comprarem ali, não é? Não é assim mesmo que funciona? E é proibido as lojas de vender antes do lançamento. Eles recebem o jogo ali 3 a 1 semana antes para soltar o jogo no dia do lançamento para ter realmente ali um estoque bacana para poder soltar aí para as pessoas comprarem, beleza? Então era assim, né? Agora sai um esquema, vai sair um esquema aí, né? No Playstation 4 pela Sony, que se chama pré-downloads, cara. Que você pode fazer uma coisa bem bacana em jogos digitais, tipo o jogo vai sair, vamos supor, no dia 20, né? No dia de março, só se acompanhando. E você compra o jogo ali antes, no dia 15, dia 14, por exemplo, e você tem o jogo ali já instalado, tudo certinho. E no dia do lançamento você já pode testar o jogo primeiro que todo mundo. Ali pelas meia-noite, né? Você pode dar play primeiro que todo mundo, né? Olha que bacana. Não sei se depende também do fuso horário daqui para outro país, né? A hora que eles disponibilizam o game lá. Porém, você pode dar play primeiro que todo mundo. Mas o mais bacana de tudo pela Sony, cara, é que agora vai ser uma atualização aí no Playstation 4, né? Que vai disponibilizar aquele travamento do HDMI, que é o HDCP, para o pessoal que tem platica, tour, overmedia, o gato, que tem como gravar direto no HDMI. Playstation 4, Xbox One. E o Xbox One tem como, né? Agora o Playstation 4 não tinha, agora sim vai ter, vai ser uma atualização acho que mês que vem aí. Para poder capturar vídeos de gameplays diretamente do Playstation 4 usando uma plástica de captura, que nem o gato, overmedia ou qualquer outra placa que usa direto no HDMI, né? Porque a Sony vai, vai ser uma atualização aí da Sony para destravar o HDCP, que é o negócio que trava a entrada de HDMI para outros dispositivos, entendeu? Então vai ter como sim gravar agora, é, vídeos do PS4 com placas de captura. E o mais bacana de tudo, junto com essa atualização, vai vir um editor de vídeos no Playstation 4, para você poder editar o vídeo ali e tudo mais, que você grava direto do PS4, que nem eu faço. Só que o mais bacana de tudo é que você vai poder ter o armazenamento de uma entrada USB, por exemplo, olha que bacana. Você pode chegar ali, pegar um pendrive, plugar no Playstation 4, gravar seu vídeo e passar direto no pendrive. Não tem que fazer todo aquele processo que eu fazia de gravar o vídeo, o papo no Facebook demora pra caramba, depois tirar do Facebook, editar e enviar pro YouTube. Era um trabalho meio complicado, que é o que eu estou fazendo ultimamente. Agora com essa nova atualização, vai arrumar tudo no Playstation 4 e eu estou muito feliz com isso. E ó, Sony, você está de parabéns, cara. Muito bacana mesmo. Firmeza? Então, galera, é essa notícia da vez aí, né, deixada pela Sony. Estou trazendo aqui bem atualizado pra vocês, né, qualquer coisa a mais que sair eu trago aqui. Firmeza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo foi útil, foi informativo e é nóis. Curtiram o vídeo, galera? Então não esquece de clicar no gostei para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva você para não perder os próximos vídeos diários. E me siga no Facebook, se você não me segue, para ficar por dentro do canal, dos vídeos e tudo em si. Beleza? E me curta também na fanpage. Lembrando que todos os links vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, falou!